Eu vou te levar para uma região onde pouca gente vai, no rio Arapiuns, na ponta do Icoxi. Eu sugiro que você se inscreva no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Lembre-se sempre que esse canal estimula o turismo na Amazônia. Bom, a gente começou a nossa aventura na cidade de Santarém, de onde, através do rio Tapajós, a gente foi na direção de outro rio. Santarém tem seis bacias hidrográficas. Entre elas, rio Tapajós e rio Arapiuns, até chegar na ponta do Icoxi, que é um dos lugares mais bonitos dessa região aqui, com uma ponta de praia realmente bonita. E nessa época que a gente chegou, a praia, a areia branca, começou a sair. E a gente teve a condição aqui de ficar algumas horas para aproveitar essa manhã que foi espetacular. Fizemos um passeio aéreo para que vocês tenham condição de apreciar a grandeza desse rio e também a beleza dessa faixa de areia que sai em pleno rio Arapiuns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Bom, depois de a gente ter saído da ponta do Icoxi, o nosso destino era a comunidade do Anão, uma das mais representativas aqui dessa região, são mais de 40 comunidades, que fazem parte da reserva Tapajós Arapiuns. E aqui está combinado, já conversamos, já contactamos com a comunidade, onde será servido o almoço para mais de 40 pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois, voltamos para a ponta do Icoxi para aproveitar o resto de tarde. A ideia é a gente, na volta, parar de novo na ponta do Icoxi, para a gente ter a condição de aproveitar uma outra parte do dia, né? Claro, curtir, bater papo na areia e tal, mas também a gente se deliciar com esse cenário aqui que ele é encantador. A gente estimula as pessoas a conhecerem essa região aqui, lembrando a você que pouca gente vem para cá, em razão da distância que existe de Altair do Chão para cá. Nessa lancha aqui, rápida, que a gente veio, são cerca de uma hora de viagem, o que torna o deslocamento muito mais facilitado. Mas a intenção é despertar o interesse das pessoas para conhecer essa região da Amazônia, o Rio Arapiões. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri